Música Olá, está no ar mais um Bahia Motor. Agora, todos os sábados, às 4 horas da tarde, temos um encontro marcado com você aqui na TVE com as novidades do Mundo Automotivo. E olha só o que preparamos para você nessa semana. Música O programa Bahia Motor mostra os perigos e cuidados dos carros abastecidos com GNV. Por que o Chevrolet Onix é líder de vendas há 3 anos? Programa da Volvo quer índice zero de acidentes no trânsito. Infomoto testou a nova scooter da Honda. As chuvas adiaram a prova de velocidade na terra. E a temporada do Rally da Suzuki começou com muita festa. Tudo isso você confere agora no Bahia Motor. O Bahia Motor foi conferir de perto os cuidados com os carros movidos a GNV. Quais são os perigos e os carros que podem usar esse tipo de combustível? Confira comigo. Economia na hora do abastecimento. É nisto que pensam os motoristas quando decidem instalar um kit de gás no veículo. Mas este não deve ser o único aspecto a ser observado. O Bahia Motor de hoje traz dicas para você que deseja realizar a conversão. Confira. A necessidade de manutenção do sistema é um fator importante que deve ser levado em conta para evitar os riscos de explosões. O assunto voltou à tona após um carro explodir enquanto era abastecido com o gás GNV em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Mas será que realmente vale a pena fazer a conversão? Olha, para mim está valendo a pena porque eu rodo mais de 5 mil quilômetros por mês. Tem dois meses que eu estou usando, mas tem tido uma economia bem satisfatória. Fomos até o Datran saber mais informações com o perito Domingos Lemos. O combustível GNV geralmente é mais propício para os veículos de quatro rodas e de preferência de médio para pequeno porte. Não são todos os veículos que podem, evidentemente, portar o GNV. Fazemos sempre a orientação devida ao interessado maior proprietário do veículo. Ele deve, naturalmente, vir ao órgão executivo de trânsito. Pega uma autorização para a inserção do GNV e, concomitantemente, fazer uma inspeção de segurança veicular em qualquer das instituições técnicas licenciadas do Inmetro. Ao fazer essa inspeção, ele deve retornar ao Detran para fazer a vistoria final e, consequentemente, ou a posteriori, receber os documentos já constando o combustível secundário GNV. E, se tratando de pessoas habilitadas, oficinas ou credenciadas que fazem a instalação do GNV, nós recomendamos que, realmente, as pessoas que estão preocupadas em ter o GNV em seu veículo procurarem as oficinas credenciadas da instalação do combustível secundário por serem pessoas habilitadas. O GNV, quando instalado num veículo de atividade remunerada, vamos lançar como exemplo o transporte escolar. Há uma obrigação versada numa das normativas do CONTRAN, do DENATRAN, em que o proprietário desse veículo, ou seja, o veículo que faça o transporte escolar, por exemplo, deva, a cada seis meses, renovar a sua inspeção de segurança veicular e, consequentemente, vir ao Detran para ser muito bem orientado. Esse cilindro, ele tem um tempo de vida útil de 20 anos, mas, porém, a cada cinco anos ele deve ser requalificado, ou seja, revisado e até durar esses 20 anos. Um cilindro como esse, por exemplo, não pode ser restaurado, não pode ser recuperado. O gás natural veicular é um gás que realmente tem, como os demais outros combustíveis, o seu local de acondicionamento, de armazenamento, de maneira que só quem pode lidar com esse tipo de cilindro ou acondicionamento do gás, as pessoas qualificadas para isso que são as oficinas habilitadas. Para quem tem um carro a gasolina ou a álcool, qual a vantagem de optar por essa alteração? Bom, em média, a pessoa vai adquirir aí 60% de economia entre a diferença do valor do combustível no posto com a quantidade de quilometragem que ele vai fazer a mais através do GNV, né? Então, essa economia junta vai dar, em média, entre 60% a 70% de economia. Quais as alterações que acontecem no veículo? O carro perde um pouco de potência? Sim, ele perde um pouco de potência. Com o sistema injetado é quase imperceptível, cerca de 5%. Com o sistema anterior, que é para alguns veículos de modelos mais antigos, terceira geração, ele perde um pouco mais, cerca de 10%, 15% de potência. Mas isso também é colocado um variador de avanço, uma peça que ela vai corrigir parte dessa potência que é perdida. Então, você consegue, de certa forma, utilizar o carro normalmente. Tanto utilizando ar-condicionado, subindo ladeira, vai fazer tudo normalmente. Você vai sentir ele um pouco mais fraco, mas vai conseguir fazer tudo isso normalmente. Após feito todo esse processo, quais os cuidados que o motorista deve ter ao abastecer o veículo? O procedimento normal, quando for abastecer o veículo, é se retirar do veículo, sair do veículo, abrir a mala e se afastar do veículo. Deixar que o bombeiro faça lá a parte dele de abastecimento. Não tem pra ninguém. Entra mês, sai mês e o Chevrolet Onix mantém a liderança no mercado. Mas o que tem esse compacto para fazer tanto sucesso? Dion Júnior foi descobrir. Ele é o campeão de vendas no Brasil por dois anos consecutivos. E agora se tornou o carro mais vendido da América Latina. O sucesso do Chevrolet Onix é incontestável. Mas a pergunta aqui não quer calar. O que é que esse carro tem? O que é que esse carro... Tipo Carmena, o que é que esse carro tem... É... foi mal. Bom, muitas vezes o carro ganha esse título de carro mais vendido por conta das suas vendas diretas. Que são aquelas vendas feitas para frotistas, taxistas, enfim, governos. Até mesmo para uma grande venda por locadora. Mas o desempenho de venda do Onix, cara, é muito interessante por esse mesmo motivo. Porque ele é equilibrado entre o atacado e também o varejo. O Onix é líder nos dois quesitos. Na comercialização direta, o carro teve 38,5 mil unidades vendidas contra 29,7 mil do HB20. Nas concessionárias da rede Chevrolet, o Onix alcançou 96,4 mil vendas. Enquanto o HB20 somou 81,8 mil nas revendas Hyundai. E nada melhor do que falar com os próprios proprietários do carro para afirmar qual o segredo do sucesso do Onix. Bom, Jéssica, você é estudante, é isso? Estudante. Você roda muito com o carro? Muito mais do que eu deveria. Eu tive um acidente no início do ano de 2016 e precisei pegar um carro reserva pela seguradora. E por sinal, a seguradora me deu o Onix. Estou num carro cheio de mulheres. Por favor, meninas, apareçam. Uhul! Mas a proprietária do Onix é essa mulher. Olá! O meu Onix é um Onix LT. Sim, LT. 1.0 ou 1.4? 1.0. Qual o motivo do sucesso do Onix? Tem uma coisa no carro que você mais gosta? Tipo, pra mim é uma coisa mais pra mim. Mas assim, eu já tive outros carros. É? Muito mais potentes que esse. Tá. E quando eu troquei pro Onix, eu gostei muito mais da economia. Foi muito mais pensando na economia do que no carro. E aí, foi literalmente amor à primeira vista. Uhul! Por ser um carro completo, não ter problema algum com o carro, eu acho que isso que me deixou mais feliz. O Onix é um carro BBB, né? Sim, é um carro que eu acho ele super econômico, em termos de quilometragem. Ele é um carro super confortável, é um carro moderno, tem um design muito bacana, tanto dentro quanto fora. E é um carro que tem uma revenda legal. Sim. E tem uma manutenção também, que é muito em conta. Essa versão nova aqui é a versão elétrica, porque eu já tive outro. Você já teve esse, né? Volta, volta. Você já teve outro Onix? Eu já tive outro Onix. Esse é meu segundo e eu vou trocar por um terceiro, por um quarto, por um quinto, porque eu amo meu carro. Você sabe que o Onix é o carro mais vendido do Brasil, né? Sim. Agora, comprar um Onix tem esse requisito, né? A galera já pensa, tipo, poxa, eu vou comprar um Onix porque a revenda é bacana, vou ter um carro mais vendido e tal. Só que na época que você comprou, não existia isso. Não. Então, o que é que te levou a comprar o Onix? O que me levou a comprar, eu pesquisei, pesquisei em algumas revistas, fiz test drive. Sim, que é importante. É importante, fiz test drive nos carros que eu pensava em comprar da categoria do Onix. Sim. E aí, velho, quando eu entrei no Onix, o que mais deu chan foi o painel dele. Eu decantei, eu decantei o painel desse carro, velho. E foi isso, pesquisa, test drive e também foi o carro que eu mais gostei de todos que eu fiz o teste. Nesse tempo, você já teve que fazer alguma coisa nele? Foi caro? Nada? Não, só a revisão mesmo do carro. A revisão, o preço de concessionária, né? Tem aquele valorzinho, mas é tranquilo. Nunca precisei fazer nenhum outro, nenhum outro tipo de manutenção nele, não. Então, pra você é algo que não te incomodou até o momento? Não, ainda não. Isso é um bom quesito, né? Sim, também. E pra você, até o momento, o que é que mais lhe encanta em dirigir ele todo dia? O que você mais gosta do carro? Rapaz, a direção dele é sensacional. Bom, a gente falou sobre as mudanças de um modelo pro outro e tal, que são muito importantes. E o legal, que nesse novo modelo, a GM fez algumas modificações no Onix que são consideráveis, por exemplo. Agora ele vem com dois novos motores, 1.0 e 1.4. Lançou também essa versão aventureira, que é a Active, que é muito bacana também. E além de tudo isso, o seu carro tem nota A pelo Inmetro, em consumo. Ele ganha um selo também da Compete, de condições elétricas do carro. E além de tudo isso, ele vem com esse One Star, que é de série. E olha, você que tá aí assistindo e não conhece o One Star, se diga um pouquinho aí pra ver como é que é o esquema. O One Star é um sistema de assistência, como eu falei, e ele vem de série em todos os carros da Chevrolet, não só no Onix. Ele permite uma integração em tempo real do motorista com o carro, de que maneira? O motorista tem o total controle do carro através do One Star, onde ele pode utilizar o serviço por dentro do carro mesmo, ou até por um aplicativo do celular. Onde ele tem o controle do carro nas mãos dele, onde ele pode abrir as portas do carro, fechar, rastrear o carro pelo celular dele. É um serviço completo pra ele ter um controle maior do veículo. Em casos de roubo, ele consegue recuperar o carro através do One Star, onde o serviço permite o rastreamento do veículo em tempo real. Um facilitador até pra vida do motorista mesmo, pra ajudar ele nas tarefas do dia a dia, na rotina dele, pra auxiliar ele em tudo que ele precisar no dia a dia. E aí, será que depois de dois anos no topo do ranking de vendas do Brasil, e agora sendo o carro mais vendido da América Latina, o Onix ainda tem novos recordes pra alcançar? Bom, você confere novos capítulos dessa novela aqui no Bahia Motor. Até a próxima. O programa Volvo de segurança no trânsito tem uma tarefa muito ousada. Zero acidentes. Pode parecer um sonho, né? Mas com a ajuda de todos, podemos conseguir. Vivemos num mundo que se move sobre rodas. Não é verdade? Seja a trabalho ou por lazer, em caminhões, ônibus, carros, bicicletas, motocicletas, nas estradas e nas ruas das cidades, pessoas e mercadorias vão e vêm o tempo todo, sempre em movimento. E todos os anos, milhões de novos veículos entram nessa grande roda-viva. Mas nem todos os números nessa roda são positivos. Infelizmente, acontecem muitos acidentes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito. E o número de feridos graves e com sequelas é ainda maior. Para nós, da Volvo, essas contas simplesmente não fecham. Isso porque para nós a segurança é um valor fundamental e vem sempre em primeiro lugar. Em 1927, quando a indústria automotiva dava seus primeiros passos, os fundadores da Volvo já diziam Veículos são feitos por pessoas e para transportar pessoas. Por isso, o princípio básico para todo o trabalho, do desenvolvimento, a produção, deve ser sempre a segurança. Foi assim que a Volvo desenvolveu o cinto de segurança de três pontos, criou um grupo de investigação de acidentes, lançou o conceito de cabine com célula de sobrevivência, entre inúmeras outras inovações em segurança passiva e ativa. Muitas delas revolucionárias. O programa Volvo de segurança no trânsito, por exemplo, é uma iniciativa pioneira no Brasil, com o objetivo de mobilizar e conscientizar a sociedade para um trânsito mais seguro. E isso há quase 30 anos. E é por isso que em 2012, nós do Grupo Volvo resolvemos eleger um número como o único aceitável quando se trata de acidentes de trânsito com nossos veículos. O zero, com o conceito Zero Acidentes. Surgiu como um posicionamento de segurança no trânsito, adotado pelo Parlamento Sueco e posto em prática naquele país desde 1997. Em uma década, a Suécia já conseguiu uma redução de mais de 50% no número de fatalidades. E em 10 anos, o objetivo é alcançar o zero. O Zero Acidentes é uma visão estratégica de longo prazo, no qual o sistema de trânsito vai se tornando cada vez mais integrado, num pacto que envolve toda a sociedade, especialmente fabricantes, empresas de transporte, a imprensa, o poder público, as instituições representativas do setor de transporte e os próprios condutores. A indústria automotiva tem feito esforços para desenvolver veículos cada vez mais seguros, investindo constantemente em pesquisas, tecnologias e dando suporte a seus clientes. As empresas transportadoras de bens e pessoas também têm papel fundamental neste contexto. As autoridades governamentais devem estimular os conceitos e medidas de segurança em todos os pontos da cadeia. Os condutores devem ter consciência de que são os principais responsáveis por gerenciar os riscos para aumentar a sua segurança e de todos os outros à sua volta, adotando atitudes seguras. Mas o mais importante é que todos abracem essa causa e se unam a esta corrente da segurança, que precisa da união de todos para estar ativa. Adote o Zero Acidentes em sua empresa e influencie a sua cadeia de negócios. Implemente ações, incentive discussões, promova a comunicação entre os seus públicos de relacionamento e acompanhe os resultados. Os impactos positivos vão muito além da segurança individual. Eles trarão excelentes resultados para toda a cadeia de negócios de transporte e sociedade. O Zero Acidentes pode parecer uma ideia otimista demais, mas os progressos já alcançados em outros países mostram que é possível. Vamos juntos construir um novo futuro com Zero Acidentes. A agência Infomoto testou a nova scooter da Honda. Vamos acompanhar agora o teste da SH-150i e ver como ficou essa nova motocicleta. Ágil e fácil de pilotar, o scooter caiu nas graças do brasileiro. Agora o consumidor tem uma novidade no mercado. O Honda SH-150i, que compartilha o motor do PCX 150 e o estilo clássico do SH-300. Para encarar o asfalto ruim da cidade, o SH-150 tem rodas de 16 polegadas. Sob o assento há espaço suficiente para guardar um capacete ou uma mochila, além das tralhas do dia a dia. O scooter também oferece boa dose de tecnologia, farol e lanterna de LED, freios ABS, tomadas 12V e windling stock. Outro diferencial do SH-150 é o sistema Smart Key, que destrava o veículo e dá acesso a porta-malas. Com a proposta urbana e estilo clássico, o SH-150 tem motor de 15 cavalos de potência e conta com câmbio automático CVT. Prático é só ligar e acelerar, sem a preocupação de acionar a embreagem e engatar uma marcha. Eu rodei cerca de 50 km com o novo SH-150 e três coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a ergonomia. O piloto vai bem posicionado, coluna reta e pés apoiados na plataforma. Segundo, o bom rendimento do motor, que é o mesmo do PCX 150. Eu cheguei a atingir 115 km por hora. Agora, o grande diferencial fica por conta das rodas aro 16 polegadas. Ela ajuda na mudança de direção e também na absorção de impacto. As fortes chuvas que caíram sobre Salvador e a região metropolitana levaram ao adiamento da prova do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra no último final de semana. As chuvas insistiram em cair nos últimos dias e impediram que o Clube de Automobilismo da Bahia, o CAB, fizesse os serviços necessários no circuito Lelo-Bala para a realização de duas etapas no Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. Com isso, as provas previstas para o último final de semana tiveram que ser adiadas, deixando todas as emoções para a próxima data ainda não definida pelos organizadores. Pelo calendário, a próxima etapa está prevista para o dia 28 de maio, mas a direção do clube pede cautela aos pilotos, uma vez que se as chuvas continuarem, as máquinas não podem entrar na pista para as reformas necessárias. O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra de 2017 será disputado em seis etapas, com rodadas duplas, totalizando 12 provas com 4 descartes. Essa regra vai dar muito mais emoção à competição, que é disputada em três categorias, turismo, speed e kartcross. Organizado pelo Clube de Automobilismo da Bahia, o Campeonato Baiano de Velocidade na Terra é patrocinado pelo Governo do Estado da Bahia, Faz Atleta, Petro Bahia e Prefeitura de São Francisco do Conde. Música 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 Suzuki Off-Road abre a temporada 2017 nas trilhas de Itupéva, no interior de São Paulo. O evento reuniu a galera que curte as aventuras num 4x4. Confira comigo. Música O Suzuki Off-Road abriu a temporada 2017 nas trilhas de Itupéva, interior de São Paulo, reunindo os apaixonados por 4x4 para uma divertida aventura em belas trilhas. A primeira etapa do Suzuki Off-Road 2017 abriu a temporada em grande estilo. Com sol, céu azul e clima quente, os participantes aproveitaram uma aventura off-road cheia de desafios a bordo de seus veículos 4x4. Mais do que competir no rali de regularidade, as duplas puderam se divertir ao lado de amigos e familiares. A chuva na noite que antecedeu a prova deixou o trajeto mais desafiador. No lugar da poeira típica da região, os participantes encontram poças de água no percurso de 100 quilômetros que ainda tinham desafios como buracos, grandes pedras e cascalho. Esse difícil teste provou toda a capacidade dos veículos 4x4 das linhas Gran Vitara, Vitara, Jimny, Samurai e Sideric. Além de superar desafios, os participantes passaram por belas paisagens da região ao lado de amigos. O trajeto passou em meio a plantações de café, vinhedos e canaviais. Isso foi motivo de comemoração dos participantes que curtiram na 8ª edição do Suzuki Off-Road, um misto de competição e muita amizade. No Suzuki Off-Road, os melhores de cada etapa sobem ao pódio. Na prova de abertura em Tupeva, o casal Suzana e Juliano Rodrigues foram os grandes campeões. Eles começaram a participar há dois anos e essa foi a segunda vitória da dupla. Na próxima etapa, dia 6 de maio, o Suzuki Off-Road desembarca em Pirinópolis, interior de Goiás, para uma divertida etapa com as belezas naturais do Centro-Oeste. As inscrições podem ser feitas no site suzukiveículos.com.br. Mas fique atento, as vagas são limitadas. Mais um Bahia Motor chegando ao fim, mas você sabe, nós continuamos nas redes sociais como o programa Bahia Motor, no YouTube, Instagram e também no Facebook. E você é super bem-vindo para dar sugestões, críticas, enfim, fique à vontade, tá certo? Semana que vem eu estou aqui, hein, te esperando nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho